Penha, Santa Catarina, é a cidade que nos acolhe para mais uma missa das mãos ensanguentadas de Jesus. Aqui, a população, na sua grande maioria, sobrevive da pesca. Mas, não é apenas no mar que o povo busca sustento para a sua vida. A fé é um ponto alto desse povo. Vamos acompanhar? Fé. Essa foi a expressão visível na comunidade Santa Lídia, em Penha, Santa Catarina. Motivos não faltaram para celebrar. Primeiro, porque a gente comemora a festa da Padroeira, né? Segundo, porque a gente recebeu essa bênção maravilhosa, né? Poder receber aqui o Padre Agnaldo, que com certeza muitas bênçãos foram derramadas na noite de hoje. O empenho da comunidade era visível. Desde os preparativos para a festa até os cantos entoados com devoção. A nossa comunidade sempre contribui muito, sempre estão contribuindo com a nossa igreja. Então, isso torna menos complicado o sacrifício de organizar uma festa dessa, né? Quer dizer que é uma comunidade unida? Muito unida. O celebrante, Padre Agnaldo José, destacou a transformação que a novena vem gerando na vida de um grande número de pessoas. Há dez anos, surgiu a oração das mãos ensanguentadas de Jesus. A gente viaja o Brasil, quantas graças, quantas maravilhas, quantas bênçãos, quantos testemunhos às mãos de Jesus. Que estão crucificadas, mas ressuscitadas. Também deixou uma mensagem especial para a comunidade que estava celebrando a festa da sua padroeira. Por isso a gente fala, Santa Lídia, rogai por nós. Ela se alimentou do pão vivo como a gente. Os pedidos dos fiéis foram ofertados durante a celebração. E a oração da novena foi rezada por todos. Eu reconheço, apesar de toda a minha limitação e da infinidade dos meus pecados, que és Deus. Com certeza será uma marca que vai ficar no coração da nossa gente, do nosso povo. E com certeza vocês vão ficar no nosso coração. Obrigado. 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 Obrigado.